A bola bateu na barreira e deu muito trabalho ao goleiro Chilton. Isso aconteceu no início do primeiro tempo. Vamos ver agora a cobrança da falta pelo Maradona. Por pouco, né? E agora você vai ficar com aquele show de imagens do estádio Azteca no intervalo de Argentina 0 e Inglaterra 0. Aquelas mulheres bonitas, inglesas, argentinas, mexicanas. E também com Osmar Santos. Traga o segundo tempo pra gente, Osmar. É com você. Ok, Vanuti. Voltamos do estádio Azteca. A torcida realmente, como você disse, é uma torcida sempre muito calorosa, muito bonita. Grande nesta Copa do Mundo. Você tá vendo aí. Mexicanas, argentinas, inglesas nesse jogo. Dando um colorido especial a este espetáculo de futebol. Percebendo como tem sempre muita mulher. Torcida inglesa também presente.